Por que tantos casais se separam logo depois que os filhos nascem? Não deveria ser ao contrário? O filho chega, a família é formada, vamos criar junto essa criança? Mas não, parece que tá tudo invertido. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo. Mesmo quando a gente tá falando de separação. Ó, lá é abisso difícil, né? Primeiro que a gente não pode achar que separação é fácil pra alguém. Nunca é, né? É um rompimento, são planos que foram mudados, são mais pra parte da sua história que parece que tá tendo um ponto final. Não é fácil. Do mesmo jeito que a gente tem aquele gelinho na hora que a gente vai casar e fala Meu Deus, agora estou casando. Também tem aquele gelinho, muito pior, numa intensidade ruim, que é a separação, decidir por uma separação. E por que que é tão comum ter tanta separação no pós-parto? Existem algumas razões, eu quero conversar com elas, com você sobre elas, e eu quero que você coloque pra mim nos comentários o que que você concorda comigo, o que que você não concorda, e o que que você acha que faltou eu comentar aqui, quem sabe eu faça uma parte 2, que senão esse vídeo vai ficar realmente muito longo. Mas a primeira, primeira, primeira parte é que tem homem que não sabe lidar com o seu novo papel. Por que que eu tô falando isso? Assim que o filho nasce, a mulher, a mãe, ela vai estar muito dedicada a criar essa criança. E tem uma coisa que o pai não pode fazer, que é amamentar. A não ser que seja, não é fórmula, mas se for aleitamento materno, o pai não vai poder ajudar em nada por ali, não tem muito o que fazer. O que ele vai ter que fazer é levar essa criança pra mim amamentar, levar uma água pra essa mãe, que a hora que a mãe começa a dar mamar, parece que seca a boca, parece que não seca mesmo, né? É pegar esse bebê depois, colocar ele pra rotar, trocar a fralda da criança. Então assim, tem muitas formas dele participar de tudo isso, e o cansaço ser dividido. E ao mesmo tempo que o cansaço é dividido, o amor é aumentado. Por que a gente descobriu? A gente não, porque eu não tava envolvida, mas a gente sabe disso, que é o citocina, que é o hormônio do amor que a mãe tem quando amamenta, que a mãe já começa a liberar no pós-parto, que é aquele amor que a gente começa a sentir pela criança, o pai também produz na mesma intensidade quando ele cuida da criança. Quanto mais o pai cuida, mais o citocina ele vai ter, mais amor ele vai sentir, mais o citocina o filho também vai produzir, com toque, com carinho, com olhar. Então é uma relação que eu falo que é de ganha-ganha. Relação paterna com filho, materna com filho, é ganha-ganha, todo mundo está ganhando. Só que muitas vezes o pai não se encontra nesse processo. E ele quer a atenção dessa mulher que está voltada ao filho. O puerpério, esses 40 dias, a mulher não fica, não é à toa, não surgiu pela cabeça de alguém que falou, ah, tá bom, 40. Não, é um período intenso, que tem queda hormonal, essa mulher está muito mais vulnerável, ela está muito mais fragilizada, ela está muito mais irritada, muito mais cansada, muito mais insegura. porque cuidar de um bebê, por mais que você tenha estudado, gera sim insegurança. Por mais que você já tenha um outro filho, gera inseguranças. Meu Deus, e se eu não vi que ele vomitou? E se ele tiver com a fralda suja e assar? E se, e se, e se eu coloquei roupa de mais, roupa de menos? Existe uma série de preocupações, que geralmente são na cabeça da mulher, e não do homem. E ele não se encontra nesse novo papel, e ele acha que ele está perdendo espaço. Ao invés de conquistar seu novo espaço, conquistar seu novo papel. Não, ele acha que está perdendo espaço, e isso é... terrível. E aí começam brigas, ele começa a participar cada vez menos, ele se irrita pelo choro da criança, ele se irrita porque a mãe está cansada, e pede para ele ajudar, ele acha que não tem que ajudar. Então sim, tem homem... Eu não queria usar essa palavra. Quando eu comecei a gravar o vídeo, eu falei, eu não quero usar a palavra tóxico, mas eu acho que não tem como. Porque é covardia de um cara abandonar o barco nesse momento, sabendo que a mulher não pode abandonar. Ele fala, ela não vai abandonar, então que abandona quem sou eu. Essa mulher tem que ficar com sua criança, que se lasque o resto, eu vou curtir minha vida. É um imbecil, então é um livramento quando esse cara vai embora, pronto, falei. Talvez demais, mas falei. É um absurdo abandonar o barco nesse momento. De verdade, de verdade. Por mais que vocês não estejam se entendendo numa série de aspectos, e sim, o diálogo é a única forma de resolver, não tem outra, a não ser o conversar, respeitar, e o diálogo que eu falo é sempre, eu vou te ouvir, você vai me ouvir, eu vou tentar entender o seu lado, vou me esforçar pra isso, você vai se esforçar pra entender o meu, e a gente vai encontrar uma solução. Se não encontrou a solução, a conversa não encerrou. Nem que você vai ter depois do dia seguinte. Pode continuar depois a conversa. Ah, não precisa finalizar ali se vocês estão cansados. Mas não pode falar que a conversa acabou. Tem que arrumar uma solução. Tem que conversar. Então, esse é o primeiro ponto que é o homem que não se encontra. Tem um outro ponto que, eu vou falar pra você, que eu falo muito isso, na verdade, né? Que tem muita gente que acha, ah, na hora que meu filho nascer, eu e meu marido seremos plenos e felizes, e não. Na verdade, vocês vão ter menos tempo pra relação de vocês. Agora tem uma criança envolvida. Vocês não vão poder mais a hora que vocês quiserem sair pra jantar, ou fazer um jantar em casa, e namorar. Ah, não, tem uma criança. Agora é uma família, a dinâmica muda. Você não vai mais conseguir ter o estilo de vida que você tinha antes como casal. Você vai perder uma série de coisas, sim, mas você vai ter que pegar outras no lugar pra compensar essas que você perdeu. E é temporário. Você consegue recuperar depois quando essa criança estiver maior e você tiver uma rede de apoio que possa ficar com seu filho pra você sair pra jantar, pra passear, pra dançar, o que você gosta de fazer. Mas nesse comecinho, tá contigo, tá com ele. E vocês têm que estar muito bem preparados pra isso. você tem que estar conscientes de que isso vai acontecer. Quando eu engravidei do Lucas, eu achava que o Lucas ia se adequar à minha família. Não, ele vai se adequar ao meu jeito. A gente gosta de sair pra jantar, ele vai ser uma criança que desde pequenininho vai pro restaurante. Eu falo, minha piscina, minha piscina, minha testa, é uma piscina olímpica de cúspis. Tanto que eu já cuspi e caiu aqui. Claro que não! Criança tem necessidades distintas. Criança tem hora pra dormir, tem hora pra comer, tem tipo de comida, de papinha, mesmo quando esteja maior. Opa, tá fumando um bicho aqui. Mesmo quando esteja maior. Ela vai ter tudo isso e você tem que se adequar. Você, como responsável por essa criança, tem que fornecer isso pra ela. Conforto pra dormir na caminha dela, confortável. Se ficar irritado num restaurante chorando, a culpa é minha que levei no horário errado, não da criança que tá irritada que tá chorando que tá num lugar errado. Então existe uma série de coisas que a gente vai aprendendo, mas a gente aprende muito com a vida. Então, o seu relacionamento não vai poder ser o mesmo porque vocês não vão ter mais o mesmo tempo e disponibilidade pros dois. vocês vão ter que se reinventar, encontrar novas formas, nem que seja uma namoradinha rápida no banheiro enquanto o filho tá dando um cochilo. Tem várias formas que vocês vão ter que descobrir juntos e é legal descobrir isso junto. Vai por mim. É que nem comecinha de namoro sem descobrir o que gosta e o que não gosta. Vocês vão começar a descobrir novas coisas que vocês gostam. E acredite, você não é a mesma pessoa de quando você começou a namorar e você não vai ser a mesma pessoa daqui a dez anos. O que te agrada hoje daqui a dez anos pode não te agradar mais, tá bom? Então pega essa reinvenção e tenta colocar ela como uma rotina no seu relacionamento. A cada dois anos propõe uma coisa nova. Coloca lá, ó, todo ano par a gente vai inventar uma coisa nova. Tenta isso pra poder resgatar um pouco esse amor que tá em vocês e que a paixão vai. A paixão, calma, não tem jeito. Eu falo, eu sou apaixonada pro meu marido, mas não é aquela paixão de começo de namoro que a gente não podia se desgrudar, não podia ficar um segundo longe, ai que saudade absurda. Não, é uma coisa muito mais madura, é legal também, é gostoso dessa estabilidade. Mas voltando ao foco, tem a parte do relacionamento. Não, não vai mais ser igual. O relacionamento de vocês vai mudar, é natural que mude. Aí a gente vai pro outro aspecto. Vocês, além de não terem mais um tempo de vocês, vocês vão começar a conflitar com uma coisa que vocês não sabiam. Eu sinto muito te avisar, mas vocês vão brigar como nunca. Ai que chato falar isso. Mas é, você foi criada numa família que tinha alguns valores, ele foi criado em outra família com outros valores. Por mais que vários valores coincidam, prioridades podem não coincidir. Por exemplo, pra ele, o certo é chamar a atenção da criança. Pra você, é não chamar a atenção da criança. Pra você, é importante que a criança tenha um tempo de ócio. Pra ele, pode ser importante que não, você tem tempo que tá sempre participando e brincando com a criança. Isso é uma série de coisinhas. Eu tô dando exemplo bobinho, mas são essas coisas bobinhas mesmo que vão encher o pacovar, como diz pro Lucas. Enche o saco. Porque tem uma série de coisas que vocês vão ter que ajustar pra fazer a sua nova família, as suas regras. Uma forma que vai funcionar, tanto pra ele quanto pra você. Mas os dois lados vão ter que ceder. E sim, até hoje tem coisa que eu não concordo com o Flávio, até hoje tem coisa que ele não concorda comigo, mas quando a gente teve a Larissa foi muito mais fácil, porque a gente já tinha alinhado tanta coisa com o Lucas, de não gosto assim, gosto assado, ou não gostei do jeito que você fez, não gostei do jeito que você falou, não gostei do jeito que você agiu. E a gente sempre conversou sobre isso, só que não com um dedinho assim, você, não, é só a nossa conversa de adultos. Você fala, Flávio, eu não concordo do jeito que você fez, eu acho que tem que ser assim. Não, pra mim é importante que seja dessa forma. Aí quem vai ceder? Ou eu, ou ele, ou os dois um pouquinho. E a gente sempre chegou num acordo. mas sim, a gente discutiu muito, não estão falando em brigas, estão falando em discussão, verbais, sem falta de respeito, sem palavrões, sem gritaria, sem nada. Apenas de duas pessoas, colocando seus pontos de vista, tentando chegar num comum que se avisse pra nossa família. E a forma que meus filhos são criados é diferente do que eu fui criada e que ele foi criado. Olha que legal, a gente criou o nosso novo formato. Porque tem coisas de antigamente que não cabem mais hoje, vamos combinar, né? Tem coisas que evoluiu, ainda bem. Mas também tem valores, tem outras formas de agir, que umas que eu achava dele legal, eu falei, pô, olha que legal o jeito que ele faz, gostei. E ele pegou de mim também. E a gente foi fazendo, já que tem lado bom, lado ruim nisso. Então vocês vão discutir pra caramba, até chegar nesse denominador comum. E essa discussão enche o saco. Porque ela é aquela gotinha todo dia, sabe? Todo dia tem uma coisinha. E à medida que as crianças vão crescendo, vocês já estão se acertando. Depois já tá certo. Depois vocês já sabem como fazer. E por mais que eu e o Flávio a gente não concorde, a gente nunca se desautoriza. Então vamos supor, se o Flávio faz uma coisa que eu não concordei, eu não vou desautorizá-lo na frente das crianças jamais. Eu chamo ele no canto e converso com o Flávio e eu não aceito o que você fez. Se o Flávio colocou de castigo, o Flávio tira do castigo. Não sou eu. Senão ele vai ser um pai chato e você é bem legal. Eu não posso fazer isso com ele. Se ele pôs no castigo, ele tira. Se eu pus, eu tiro. Se eu tirei o iPad das crianças, eu devolvo. E ele é a mesma coisa. E são coisas, regras que a gente colocou aqui em casa mas até chegar a ser super bem, vai um tempo. Desgasta. Cansa. E quando você junta o distanciamento do casal que não está mais conseguindo ali, está tão perto, está se dedicando tanto aos dois porque tem uma criança, muitas vezes o homem não entender esse novo papel da mulher e não ter se colocado dentro do papel dele. Porque uma coisa é entender o seu papel, outra coisa é ter um papel novo. Você assumiu o seu papel de mãe, cuidadora e ele também tem que assumir a mesma coisa. de pai, de cuidador, de educador, de responsável. E quando a gente começa a perceber que os dois são menos importantes do que a família, é complicado. Porque antes era só vocês que eu tomassem todas as decisões só por vocês. E agora não. Tem que tomar decisões por um terceiro, por um quarto, por um quinto. Então a família passa a ser mais importante do que o casal. Calma. O que eu estou falando é que as suas decisões não vão ser mais baseadas só no que você gosta, no que ele gosta. Mas em toda essa família que você construiu. É importante ter o casal? Claro que é. Claro que é. Porque ser mãe solo é muito difícil, ser pai solo é muito difícil. Um divórcio é muito difícil, é muito doloroso para as duas partes. Você sabia que num divórcio as duas partes empobrecem? Pois é. Por mais que você vem com pensão vai ser menos dinheiro do que ele. Se ele ficar com a pensão ele vai ter menos dinheiro do que não estava com você. Se os dois trabalham antes vocês somavam agora vocês dividem. Então assim, financeiramente é um baque, emocionalmente é um baque. O peso que a gente leva de não estar o pai e a mãe do lado dessa criança a influência que tem. De repente é uma guarda compartilhada você vai ficar alguns dias sem seu filho ou ele alguns dias sem o filho. É doloroso. Mas às vezes é o mais saudável. Tem que acontecer. mas o divórcio é doloroso. Então tem todos esses aspectos que a gente tem que perceber. E por último que acaba sendo o resumo de tudo isso tem que entender que tudo mudou. É difícil, eu sei. Mas tudo mudou. Prioridade mudou. O tempo mudou. O cansaço mudou. A logística mudou. Você não pode mais ir e vir como você ia antes. Você vai na casa da sua mãe e você já tem que levar cadeirinha, berço. Berço não, né? Você vai ver isso que exagera o meu mas tem que levar a bolsa da maternidade. Então tudo mudou. O que antes era prático agora não é mais. Mas ele vai voltar a ser a partir do momento que vira sua cutina de novo. Mas, Mouto Rô, tanta coisa mudou. E lidar com essas mudanças tem gente que prefere não. E aí que acontecem os divórcios. Porque não conversou, porque não planejou, porque não conseguiu imaginar a mudança, o impacto que um filho tem na vida. Só que o divórcio não resolve o problema. O divórcio apenas afasta afastam pessoas que vão ter agora um problema maior de comunicação. Que é difícil, né? Não é fácil. Então, eu falo, eu sou uma pessoa que ama estar casada, adora estar casada, funciona pra mim. Eu entendo os casais que já se separaram, eu entendo. Mas essa quantidade de divórcio que eu vejo no coerpério da mulher, eu acho uma grande covardia com ela. Se não é a mulher que toca pra fora. Porque às vezes a mulher toca pra fora e eu tô contigo. Mas eu acho uma covardia quando o homem não encara o seu papel e eu percebo, claro, dentro da minha comunidade, a minha comunidade tem 97% de mulheres, ou seja, é muito mais mulher do que homem pra vir contar essa história pra mim. Eu posso estar sendo injusta com muitos homens, já tô fazendo aqui a minha culpa, posso sim. Eu só tô falando hoje do ponto de vista das mulheres que aparecem no meu canal chorando, tristes, que o parceiro foi embora, que abandonou ela com 10 dias de bebê, com 12 dias, que não sabe como fazer comida, cuidar do bebê e cuidar da casa e arrumar dinheiro pro supermercado. Se você soubesse uma parte dos e-mails que eu recebo e que eu sou totalmente impotente, eu não consigo ajudar. Então eu só tô aqui pra expor algumas coisas que eu acho importante conversar antes que as coisas explodam. Eu acho importante você saber dessas mudanças pra que talvez o divórcio não faça parte da sua realidade não nesse momento em que você tá totalmente vulnerável. se você é homem e tá assistindo esse canal, tá assistindo agora esse vídeo, por favor, tenha consciência que tem uma mulher completamente vulnerável. Ela tá precisando muito de você. Não abandona. Agora é aquele momento da frase bonita de não, ninguém solta a mão de ninguém. Vocês não podem soltar a mão agora. Se o relacionamento não tá indo bem, tudo bem, seja parceiro do mesmo jeito. Esteja do lado, participe, continua levando ao médico, continua sendo ativo. Mas, por favor, não abandona. Não abandona. É muito acobardinho. Desculpa meu desabafo, tava precisando. Não esquece de deixar um curtir pra mim. Te vejo no próximo vídeo. Ansiosa pra ver seus comentários. Tchau.